Estamos mais uma vez em Uberlândia, no bairro Gavia Sul, para a entrega dos sonhos MRV, Parque United Coast. E hoje vamos conhecer os felizes moradores de mais um empreendimento. Vamos lá? A gente está feliz com essa de você estar adquirindo o MRV hoje. Muito, muito feliz mesmo. Nossa, é um grande sonho que eu estou realizando. Quando eu fui fazer a cotação que eu tive interesse de comprar um imóvel, eu fiz cotação em várias outras empresas. E a que mais me atendeu bem, não foi nem questão de valores, foi a que mais me atendeu, que me deu a atenção, que me mostrou, que me trouxe no local, que me mostrou o decorado, né? E que me motivou mais ainda de eu fechar o negócio com a MRV. Odelmo, qual foi o peso que te levou a comprar este imóvel, o United, aqui, nesse condomínio? Talvez o local, sabe? Porque está próximo da faculdade, que minha filha estuda, shopping. Um local que fica próximo a sete minutos do centro, vias largas, trânsito fácil. Esse foi um dos motivos que me levou a escolher este local. Levou em consideração também a área de lazer do imóvel? Sim, a área de lazer é importante, porque criança hoje em dia sabe como é que é, né? Tem que ter uma segurança maior, porque ela pode correr à vontade, não tem problema nenhum, né? Tem uma segurança 24 horas fechada aqui na portaria, ninguém estranho entra, então é muito tranquilo. A área de lazer é bem planejada, é fechada, é segura, para as crianças brincarem, tem um parquinho aqui, tem tudo. Vai ser muito bom. E vai ter menino aberto para brincar aqui, com certeza. Como que você viu essa entrega dessa obra em tempo recorde, Pachê? Bom, é uma grande satisfação para nós, toda a equipe MRV, chegar aqui nesse momento, depois de vários meses de obra aí. Apreendimento feito com todo carinho, com os mínimos detalhes, com segurança, com a área de lazer, né? Muito gratificante ver eu chegar nesse momento e realizar o sonho de 848 famílias. Você já tem noção desse investimento de quando você comprou e até hoje, a valorização que o imóvel teve? Sim, teve valorização sim, por volta de uns 60%. Ah, aqui eu falo, o pessoal da equipe aqui, são meus filhos, né? Me chamam de paizão, assim, porque realmente, assim, a gente, dois anos aqui, tornamos uma família aqui mesmo, aqui, para entregar esse empreendimento aqui maravilhoso. O melhor empreendimento que eu já fiz, assim, contei com o apoio da MRV, o suporte, a estrutura, incrível, incrível. A gente não fez nada sozinho. Como que foi o momento em que a MRV te ligou para falar que suas chaves já estavam aqui, prontas para você pegar? Então, eu estava no serviço, almoçando, me deu uma crise de choro, chorei muito, não conseguia nem falar, fiquei muito feliz. Só em pensar que você está se livrando de aluguel, o dinheiro que você paga por aluguel, você não tem ele em retorno. Então, você está voltando, aquele seu dinheiro, você está investindo no que é o seu futuro. Uma dica, então, aquela dica bem esperta lá para quem quer adquirir um primeiro AP. Pessoal, se está em dúvida onde que vai comprar, procura a MRV. Estamos aqui na cidade de Paulina, em estado de São Paulo, para mais uma entrega dos sonhos. Parque Pitágoras, da MRV. São 34 anos realizando sonhos de milhares de brasileiros. Música